Demons of Asterborg Grátis em qualquer console portátil Você só tem que modificar ali o nome daquele arquivo ROM Que vem dentro da sua instalação demo Feito por dentro da Steam em um PC Renomeia ele pra oquevocêquiser.md E aí você puxa ele pra dentro da pasta Mega Drive ou Genesis Provavelmente de qualquer um desses consoles portáteis Se ele não rodar de primeira Tenta trocar ali o emulador Que talvez ele vá na segunda tentativa Voltei, tripulação Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Iemini Como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Hoje a gente vai falar sobre um novo jogo Pra Mega Drive ou pra Genesis Aqueles consoles da SEGA dos anos 90 Esse jogo se chama Demons of Asterborg Não sei se é assim que se pronuncia Eu vou continuar pronunciando assim Asterborg Esse é o site oficial deles É só você entrar aqui DemonsofAsterborg.com Se inscrever no Google a primeira coisa que aparece Descendo aqui um pouco eles tem um vídeo sobre o jogo E também tem aqui uma pequena descrição Eles falam que é um título original lançado agora Pra SEGA Mega Drive ou Genesis Você pode comprar ele tanto como o cartucho físico Que eles estão vendendo Mas também você pode comprar o ROM Pra você poder jogar aí no seu computador No seu console portátil É isso que a gente vai fazer hoje Só que com um twist Não sei se é falha deles Ou se vai ser pra sempre assim Mas esse jogo é um pouquinho carinho Se eu olhar aqui Olha só 15 euros pra comprar a versão digital dele 70 euros pra comprar a versão Cartucho físico Ele tá vendendo pro Nintendo Switch também Tá vendendo lá na Steam E se você for na Steam Tem uma versão demo Me disseram Numa live Se você não tá ligado ainda Aqui no canal Tem vídeo todo dia E lives aos domingos Terças e quintas Sem contar as lives da Twitch Que acontece direto também Então se você não tá lá Na twitch.tv Barra Victoria Mini Vai lá Se inscreve lá também Que é um lugar lá onde eu posso falar as coisas Com mais liberdade um pouco Mas esse daqui Como a gente vai instalar Por meios oficiais O jogo grátis Eu acho que tudo bem Eu vou mostrar aqui Não é nenhum clickbait Vocês não vão ter que ver Nenhuma publicidade indesejada Nem nada Só as do YouTube mesmo né Porque tem que monetizar De alguma forma Voltando aqui pro assunto Então Demons of Wasteborg Vamos dar uma olhada Eu vou abrir aqui Uma máquina virtual No meu Mac Porque esse processo Que a gente vai fazer aqui hoje Tem que ser pra PC Então se você tá em Mac Instala aí uma máquina virtual Pode ser Parallels Pode ser VMware Fusion Quando você quiser Não faz diferença Qual a máquina virtual você usa Instala Steam E aqui dentro A gente consegue ver um resumo Olha, dia 4 de agosto Não foi nem mês passado Foi esse mês que lançou O valor desse jogo Aqui no Brasil Tá R$34 Não é um absurdo de caro Eu recomendo Que se você gostar do jogo Compre Porque são desenvolvedores independentes Que tão aí fazendo Vamos incentivar eles Vamos testar esse truque Que aí que me falaram Que se a gente baixar A versão demo Dentro dele Tem o ROM completo Vamos ver se é verdade Tá bom Next Vamos voltar lá pra página inicial Demons of Wasteborg Já instalou Acredito Vamos abrir ele aqui Manage Browse local files E em teoria Aqui dentro Tem o jogo Será que é isso? Hum Será que é só renomear? Vamos fazer o seguinte Eu vou puxar esse arquivinho Aqui pro meu Mac Que agora eu tenho Dois dele Tem um aqui na instalação Do jogo E um aqui fora Só pra gente não Estragar o arquivo E vou tentar renomear ele Pra MD MD é Mega Drive E aqui em ROM Vou colocar o nome do jogo Demons of Demons of Asteborg Acredito que é um título americano Use MD Mudou aqui o formato Parece que tá funcionando Vamos colocar ele dentro do meu cartão Eu não preciso aqui mais a minha máquina virtual do Windows Eu vou fechar ela Enquanto fecha a máquina virtual Eu vou pegar o meu console Eu acho que esse jogo Ele vai combinar muito com o RG351V Porque ele tem essa proporção de tela 4x3 E também pra jogar jogo medieval Algum jogo mais steampunk Até alguns jogos como Tomb Raider Crash Bandicoot Dragon Ball Quando ele é mais novo Esses jogos combinam muito com essa textura Zelda, claro E esse daí que é meio medieval Eu acho que vai combinar muito bem também com esse console Vamos tentar colocar aqui Eu vou tirar o cartãozinho de baixo Mas esse jogo que você pode colocar em qualquer console portátil Desses que eu falo aqui no canal Até o V90 Tudo roda Mega Drive É super leve Então é um jogo que você pode jogar desde o seu Switch Até o V90 Que custa menos de R$190 É o console mais baratinho que a gente recomenda aqui no canal Mas hoje eu quero testar aqui nesse Abriu aqui uma nova partição E só pra vocês saberem Essa é uma lista de plataformas que rodam dentro desse console Eu acho que é mais que 100 Olha só Mega Drive, Mega CD, Nelshell, NES, Poké Mini Muita coisa roda aqui dentro Hoje a gente é por aqui no Genesis Eu acho que ele tem também um de Mega Drive Mega Drive e Genesis em teoria é a mesma coisa Mas como eu coloquei .md Vamos colocar aqui dentro então do Mega Drive Demons of Astable Parece, porque olha só O outro jogo tem 2 megas Esse daqui tem 15,3 Parece que é sobre esse jogo aí mesmo Eu vou ejetar agora o meu cartãozinho microSD Vou tirar ele do computador com segurança E vou colocar o cartãozinho microSD Aqui dentro do meu console mais uma vez Aqui dentro, se liga Eu estou usando agora a última versão de 3.5.1 Alec Que saiu agora em setembro Alguns dias atrás Uma versão beta Que tem algumas novidades Vocês vão dar uma olhadinha rápida nelas agora Eu atualizei o tema também Não gostei dessa imagem pro GBA Eu vou trocá-la depois Eu gostei do menu com fonte bem grande Bem fácil de ler Mas vamos aqui primeiro para... Mega Drive Aqui dentro a gente tem Demons of Asterborg Vamos ver se vai abrir Oh no Não abriu Deixa eu tentar descobrir porquê Pode ter alguns motivos Pode ser que esse arquivo nem seja o certo Lembra que eu chutei qual arquivo que era aqui? Pode ser que exatamente isso tenha acontecido Mas pode ser também que eu estou usando algum emulador errado Vou tentar trocar de emulador agora Para isso eu vou apertar Select Eu venho aqui em Advanced System Options Ou melhor ainda Eu vou apertar X em cima do jogo Vou apertar duas vezes para cima E venho em Advanced Game Options Vou clicar aqui O emulador está em automático Eu vou colocar para outro Pico Drive Vamos ver se esse daqui vai abrir Abriu Pronto Era só mudar Pegamos o arquivo certo Está aqui dentro Só o que a gente tem que fazer É mudar o emulador ali no... Aqui pelo sistema Vamos colocar aí em português Brasileiro Que irado Há muito tempo Em busca de um continente próspero Humanos e demônios Colocaram de lado suas diferenças Daradá daradá Não consegui ler Mas muito bonita a imagem Adorei Quero até dar um zoom maior aqui Para vocês verem Uau Que coisa linda Só para vocês saberem Galera Olha só Dá para a gente tirar Screenshot Dessas cenas do jogo Que são muito bonitas Apertando Select B Se eu não me engano Saiu um screenshot Depois eu posso usar Essas screenshots Para trocar aquela imagem De capa ali Da biblioteca de jogos Por alguma outra Eu vou fazer algum vídeo Ensinando a fazer isso ainda Vamos jogar Start Jogar Tá, só tem dois botões O B e o Y Então O A e o X Não fazem nada Mano Mano Bonito É muito Castlevania Mas é um platformer Muito mais bonitinho De se jogar E a direção de arte É incrível Surreal Nunca vi algo tão bom E a direção de arte Vamos lá. Não sei, meu QI negativo não conseguiu passar aqui da fase, mas eu me deixei morrer também, tentei várias vezes. Achei que a gente fosse ser recebido com uma tela de game over, mas não rolou pelo jeito. Mas é isso, né? Jogo muito, muito lindinho. Desculpa pelo foco que fica entrando e saindo. Quando eu filmo aqui a tela, essa câmera aqui, ela embaça muito. É parte da beleza, mas também é parte da parte ruim dela. Para fechar o jogo, eu vou apertar Select e Start duas vezes seguidas. Eu quero marcar ele como favorito. Vou apertar X em cima dele e adicionar aos favoritos. Agora ele aparece lá em cima, se eu tivesse vários jogos aqui de Mega Drive. E vou desligar com segurança meu aparelho. Start, Quit, Shutdown System, Yes. Vai aparecer escrito Game Over aqui na tela e assim que ela apaga, a luzinha aqui de baixo vai apagar. Ele já está desligado, eu posso guardar meu aparelho ou carregar ou fazer o que eu quiser. E é isso. É assim que se faz para jogar Demons of Asterbork. Grátis em qualquer console portátil. Você só tem que modificar ali o nome daquele arquivo ROM que vem dentro da sua instalação demo feito por dentro da Steam em um PC. Renomeia ele para oquevocêquiser.md E aí você puxa ele para dentro da pasta Mega Drive ou Genesis, provavelmente, de qualquer um desses consoles portáteis. Se ele não rodar de primeira, tenta trocar ali o emulador, que talvez ele vá na segunda tentativa. Foi isso que eu fiz aqui na frente de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Apesar de ser possível vocês colocarem ali o jogo grátis para rodar, recomendo que vocês comprem o jogo original, porque é muito legal ver no cenário desenvolvedores ativos fazendo jogos para consoles antigos, mas que também podem rodar no Switch e na Steam, no PC. E de certa forma eles estão ganhando destaque aí no cenário. Se você pode, vai lá e homenageia eles, compra direto no site deles ou na Steam, que é mais barato, e vem, além da versão da Steam, vem com o ROM ali dentro também, você já aproveita. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até o final. Vocês que assistem o vídeo até o final me ajudam muito mais do que vocês imaginam. Se quiser continuar me ajudando, de repente considera se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, deixar o like, comentar, de repente virar um membro. É por causa desses membros aqui que os vídeos acontecem diariamente aqui no canal. Quando não tem vídeo, tem live. As lives costumam ser de domingo, terça e quinta. E tem live também lá na twitch.tv barra victoriamini. Se você tiver afim, envia uma foto da sua coleção de consoles portáteis lá em reddit.com barra r barra victoriamini. Lá a gente tem bastante foto dos inscritos aqui do canal. Eu adoro conhecer a coleção de vocês. Sempre que dá eu mostro aqui em vídeo, em live. Então se você não mandou ainda, vai lá e manda. Não importa se ela é pequena, se ela é grande. Algumas das coleções mais curtidas lá não são tão grandes assim. Então não precisa ter vergonha, eu quero muito ver a sua coleção. Se você já conhece a minha, eu quero conhecer a de vocês. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, aqui e em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.